Música 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 Caramba Caramba, você viu? Música Música Tá errando demais, cara Cara, esse aqui Esse aqui tá com cara de traído Né, não, saiu fora d'água De novo, errou Aí, ele é pequenininho Rapaz, mas é brabo, hein Pegou aqui, ó Bicho brabo, rapaz Pequenininho, mas é brabo Já tá acasalando, tá com o cupim vermelhinho Vem cá, Fiotinho Tá Ó, tamanhozão da feira Não, é bonito, né Vai embora, vai te sair devagarzinho Devagarzinho, hein Nem sabe Vai devagarzinho Ó, afim, ó Pegou casal, rapaz Pegou guirra do casal Casalzinho Vem cá, rapaz Deixa eu te mostrar aqui isso Ó, bonitinho Ó, bonitinho Agarrou de novo Agora eu acho que parece muito com traído Tupinário Tupinário, hein Tupinário, é brabo Ó É brabo, hein Ô, bichinho Ó Vem cá, rapaz E aí, moçada Ó, triquezinho Que vale a brincadeira Vai embora, rapaz Vem cá, rapaz Certo Agora eu acho que esse me faz Que vale Vem cá Ó Vem cá Ó Ó Ó Ó Ó Os ventos estrovou nós hoje, né? Rapaz, eu acho que isso aqui é cardume, ó, bicho brabo, ó, eu acho que eu tô no cardume aqui, olha rapaz, não é brabo, ó, vamos cá rapaz. Aí, ó, mais um, ó, vou soltar ele pra cá, vai embora rapazinho. Olha rapaz, foi até bonito ver ele pegar lá, a traíra rapaz, olha lá que bonito, ó, mamãe, é nerd, ó. Ó, é barra, é bichinha, ó. Parei aí, isso que ela pegou. Deu as caras, né? Você tá querendo fazer arte comigo, não tá? Sai devagarzinho. Aí, vai embora. Olha a lerda. Vai embora. Bilo, cara, olha o tamanho, nossa, olha o tamanho do amarelo. Só que eu não fiz o meu ataque, Bilo. Ó, 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 vai ser bonito pra lá. Não é no pau não, filho. Fica. Fica, rapaz. Ô, mas vai ser bonito, rapaz. Charutou a lorinha. Calma, rapaz. Ó. Ô. Esse aqui veio com gosto Amarelo bonito Amarelinho Ventando, já saiu um amarelinho Vem a soltura dele Ventando demais hoje Bora 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 Pra gravar, vai Olha a minha parceira Amarelinho Olha que bonito Olha que bonito Olha que bonito Pegarei Segurei Segurei Olha que bonito 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 Seve a 보충 Olha que bonito